Eu quero que você abra sua bíblia em Efésios no capítulo 4 no versículo 30 Irmãos, eu tenho duas notícias para te dar Uma notícia boa e uma notícia ruim Qual você quer primeiro? A notícia boa é que Deus está aqui A notícia ruim é que Deus está aqui Depende de que lado você está Porque a mensagem que eu lutei, eu confesso de coração que eu lutei semanas E até agora no início aqui, antes de pregar, eu lutei para não pregar essa mensagem Eu vim com, o pastor Milton está ali, falou, e aí, o que você vai pregar? Eu falei, cara, eu estou com três mensagens aqui, porque eu realmente não Mas eu fui mais uma vez impelido pelo Espírito para falar sobre esse tema É uma mensagem pesada, é um tema duro Mas eu sinto a necessidade de falar sobre isso Não tenho pretensão nenhuma em ser juiz de ninguém Não tenho pretensão nenhuma em querer ser melhor Apenas eu quero transmitir o que o Espírito Santo me mandou transmitir, amém? E o tema da mensagem é Deus triste Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim Não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção Senhor, fale conosco que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações Nos ensine, nos estrua Pregue, Pai, esconda-me atrás de ti Que a carne não se manifeste Que o Espírito não se manifeste Que a carne não se manifeste, mas que o teu Espírito se manifeste, Pai É o que eu te peço, em nome de Jesus Amém? E graças a Deus Eu queria começar fazendo algumas perguntas A primeira delas O que é pecado segundo as afirmativas da Bíblia? O pecado deixou de existir? O pecado se tornou um assunto pitoresco, um assunto retrógrado, um assunto ultrapassado? Será que as pessoas não pecam mais? Porque nós vivemos em dias em que pregar pecado Ou pregar contra pecado Se tornam meio incomum Basicamente eu não consigo muito fugir do tema Mas por onde eu tenho ido, por onde eu tenho viajado Eu tenho percebido que sim, o pecado ainda existe E ele é o maior de todos os males Não existe um mal no universo, na terra, pior do que o pecado O pecado é pior do que a morte O pecado é pior do que a miséria O pecado é pior do que a doença O pecado é pior do que o diabo Apesar da Bíblia Sagrada dizer que nada nos separa do amor de Deus Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade Nada nos separa do amor de Deus Essa mesma Bíblia nos ensina que uma única coisa nos separa de Deus O profeta Isaías diz que são os nossos pecados Que fazem separação entre nós e Deus Agora você observa que o pecado não muda Deus A Bíblia não diz que o pecado faz separação entre Deus e você A Bíblia diz que o pecado faz separação entre você e Deus E hoje nós vivemos uma geração que vitimiza os pecadores O pecado se tornou sociológico, se tornou psicológico, se tornou fobias Mas a Bíblia ainda o vai chamar de pecado O pecado é uma realidade O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta O pecado cresce com a prática Não há nada pior do que o pecado O pecado matou Deus Apesar de Jesus Cristo ressuscitar Não foram os judeus que o matou E nem tampouco os romanos foram nossos pecados Em João capítulo 1 no versículo 29 Diz exatamente que Jesus veio para confrontar e tirar o pecado do mundo No entanto não há nada pior do que o pecado E de acordo com as afirmativas bíblicas Primeira de João no capítulo 3 no versículo 4 Diz que todo aquele que comete pecado Comete transgressão contra a lei De fato o pecado é transgredir a lei Então aqui nós aprendemos de acordo com esse texto Que nós podemos perceber que o pecado é desobedecer a lei do Senhor É construir o que Deus destruiu e destruir o que Deus construiu É romper com seus ensinamentos e não praticá-los Paulo afirma em Romanos no capítulo 7 Numa exposição bem sucinta dele Do capítulo 1 ao versículo 11 Que foi a lei que revelou o seu pecado E por isso Paulo deixa claro que sem lei Ele não saberia e não conheceria o pecado Esse é o teor de Romanos 7 Paulo está querendo dizer que a lei veio justamente Não para salvar o homem Mas para revelar a incapacidade do homem Em cumprir as demandas de Deus e as demandas da lei Revelando a sua natureza pecaminosa O pecado Ele vai te levar mais longe do que você jamais quis ir Ele vai te manter lá preso por mais tempo Do que você jamais imaginou ficar E ele custará mais caro do que você jamais imaginou pagar O pecado é monstruoso Ele é mentiroso Ele é enganoso O pecado ele tem alguns enganos interessantes Por exemplo, eu converso com algumas pessoas Que estão vivendo uma vida dentro do engano do pecado E elas dizem Deus quer que eu seja feliz Mas o que uma pessoa precisa entender Principalmente essa que está vivendo Na prática contínua do pecado O que esse irmão precisa entender É que no pecado o prazer é seu Mas a alegria é do diabo Não existe alegria no pecado Existe prazer no pecado O pecado mente Ele promete vida E paga com morte Ele promete liberdade E paga com prisão Ele é mentiroso Ele é enganador A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte E pra mim o patrão é o diabo O pecado existe O pecado é uma realidade E uma realidade cada vez mais existente Ele está na natureza Ele está na nossa natureza E muito do contrário do que muitas pessoas pensam O pecado não está ligado explicitamente à prática do pecado Mesmo porque o Senhor Jesus Cristo fala Que em Mateus capítulo 5 a partir do versículo 21 Que aquele que cobiçar uma mulher no coração Já cometeu o pecado O apóstolo Tiago diz que o pecado Ele é concebido ainda dentro do coração do homem Então o pecado Ele nasce E ele é chocado Com a prática O pecado existe O pecado é o pior de todos os males O pecado é terrível Ele não compensa Agora veja bem Como nós desvendamos esse mistério O que o pecado vai provocar O que o pecado vai gerar Uma coisa que eu aprendi Lendo a Bíblia Sagrada E esse Zadok Era também Para ser lançado Outro livro Por título Arrependimento Profundo e Eficaz Não deu tempo Mas Eu falo muito sobre isso também no livro Que Nós aprendemos Que o pecado do crente Do cristão Daquele que é lavado E remido no sangue do cordeiro É pior do que o pecado ímpio Porque o ímpio quando peca Ele peca contra uma luz Que ele não tem Já nós Os salvos e conhecedores Das Sagradas Escrituras De acordo com as afirmativas da Bíblia Quando pecamos Nós pecamos Conhecendo muito bem o pecado Veja Hebreus Capítulo 10 No versículo 26 Acerca disso Para você entender Que texto Assustador Acerca do pecado Hebreus 10 E 26 O escritor diz assim Se continuarmos a pecar O texto diz Deliberadamente De propósito Depois de havermos Depois de termos recebido O pleno conhecimento Da verdade O texto ainda diz mais Já não resta Sacrifícios Pelos pecados O texto O texto deixa claro Que o crente não cai em pecado Ele vem caindo em pecado Na vida do salvo Não existe surpresa no pecado Ele vem numa sequência Que vai culminar na queda E vai culminar na prática O texto deixa claro Se continuarmos a pecar Deliberadamente Deliberadamente Veja Eu digo que o juízo de Deus Não vem sobre aqueles Que pecaram O juízo de Deus Vem sobre aqueles Que estão em pecados Deliberados Conscientes Mesmo sabedor Da verdade Não sou eu que estou dizendo O texto diz Que não resta Mais sacrifício Pelos pecados E sim Uma horrível Expectativa De fogo ardente Prestes A consumir Os inimigos De Deus Você não pode tirar Isso da Bíblia Por mais amoroso Que seja Deus Ele disse isso Por mais bondoso Que seja Deus Por mais tremendo Que seja o tempo Que nós estamos vivendo Que é o tempo da graça Ele disse isso Veja Eu quero pedir Inclusive a sua ajuda Aqui Nesse culto Porque Eu tenho um amigo Que ele é Extremamente Zeloso E Apaixonado Pela igreja Mas numa certa Feito Um casal de obreiros Dele Mentiu pra ele E ele é muito sério E um casal De obreiros Mentiu pra ele Pelo simples Fato Desse casal De obreiros Mentir pra ele Ele entregou Esse casal Pra morte Eu tenho A minha opinião Quanto a isso Mas eu queria Saber a sua Veja O casal Só mentiu Se é só E depois Que o casal Mentiu Ele disse Vocês vão morrer Por causa disso Quem acha Que ele Honestamente falando Quem acha Que ele exagerou Levanta a mão Dê a sua opinião Até que te prove Ao contrário A sua opinião É a sua riqueza Quem acha Que ele exagerou Levanta a mão Quem acha Que ele não Exagerou Levanta a mão Quem não Levanta a mão Levanta a mão Esse meu amigo É o Espírito Santo E o casal É Ananias E Safira Agora você mudou O conceito Você já falou Eu acho Que ele não Exagerou No entanto Quando você vai Exatamente Pro tempo Da graça Você começa A perceber Que o simples Atos De um culto Cheio da presença Do Espírito Santo Ele pode ser Bom e pode ser Ruim Ter Deus O ambiente Pode ser Bom e pode ser Ruim Depende de que lado Você está Irmãos Nós estamos Perdendo A visão Honesta De um Deus Santo Nós estamos Perdendo A ideia De que Deus Tudo vê De que Deus Tudo sabe Que não dá Para você Mentir a ele E aí eu quero Fazer É claro Do meu modo Das palavras Do Cláudio Duarte As minhas Tem gente Que não Fica Pelado Nem Para Deus No entanto Você percebe Aqui que o pecado Do crente É pior Do que o pecado Ímpio Agora tem algo Que o tiro Vai ser maior Agora o pecado O pecado do crente É pior Do que o pecado Dos demônios Porque Jesus Não morreu Por demônio Algum Nenhum Demônio Peca contra o Sacrifício De Cristo Mas nós Como pecamos Quando pecamos De acordo Com o texto De Hebreus Nós pecamos Contra o sangue Contra o Sacrifício De Cristo Agora nós Separamos o pecado Do cristão E vamos um pouco Mais adiante Agora para o Pecado líder Porque quando você Pega o apóstolo São Paulo Ensinando a disciplinar O povo Acerca de seus pecados Ele vai dizer o seguinte Se você ver Um irmão Cometer um pecado Chama ali Dois Ou três E aí você Resolve a questão Se ele aceitar A correção Assunto Encerrado Se ele não aceitar Chama uma assembleia De mais irmãos Se ele aceitar Assunto Encerrado Se ele não aceitar Corrija ele Diante de todos Até aí É o pecado Dos irmãos De modo geral Agora quando Paulo vai falar Do pecado líder Ele pula Todas essas questões Aí agora É uma coisa Que nós pulamos Em nossos dias É a questão Da disciplina bíblica Paulo diz assim Quanto aos líderes Aos presbíteros Aos bispos Que pecarem Corrija-os Alguém sabe? O que? Publicamente Para que os demais Saibam Ele não diz assim Primeiro Faça em secreto Ele diz Vá primeiro Fazer isso Paulo está nos ensinando Que em primeiro lugar O pecado do líder É o mestre Dos pecados Porque primeiro O líder peca Contra um conhecimento Que ele tem Segundo É o mais hipócrita Porque ele corrige Em público Aquilo que ele pratica Em secreto Terceiro É o mais danoso Porque quando um líder Peca Mais pessoas São atingidas Por isso que nós falamos Que são os mestres Do pecado O pecado É monstruoso O pecado É terrível Eu sei na pele Aonde o pecado Pode levar Uma pessoa Enganando a mente Dela Mentindo Para ela Irmão Você já percebeu Tem gente Que ele está Vivendo uma vida De pecado E a desculpa De alguns É que ele não Quer ficar sozinho Mas a primeira Coisa que Deus Vai fazer Para uma pessoa Que está vivendo Deliberadamente Em pecado É que ela fique só Olha eu já tentei visitar Já tentei ir em hospital Já tentei dar atenção Mas Deus não Permete Que uma pessoa Que esteja vivendo Na prática Contínua do pecado Seja bajulada Ela vai ficar sozinha É inevitável De acordo com isso O que nós fazemos Então com o pecado Já que ele é Tão monstruoso Assim Tão terrível É o pior De todos os males Talvez agora Vocês estão dizendo Leve esse pecado Para Deus Chore para Deus E fale Senhor Eu estou vivendo assim E fique ali Murmurando Acerca de seus pecados Para Deus Que você não consegue Vencer Que você não consegue Viver Chore Chore Mas não há nada Na Bíblia Que diz Para você levar E murmurar E desesperadamente Murmurar Acerca de seus pecados Para Deus A Bíblia não diz Para você ficar Senhor Eu estou aqui Para pedir ajuda Porque eu não consigo Abandonar o pecado Me dê uma ideia Senhor De como vencer o pecado No entanto Acerca do pecado A Bíblia é muito incisiva E ela simplesmente Manda você Parar de pecar Vamos ver um texto Primeira de Pedro No capítulo 2 No versículo 11 Sobre isso Todos os textos Da Bíblia Concernente Ao pecado Agora veja Estou falando Basicamente Com irmãos em Cristo E a grande maioria Líderes O texto diz assim Pode colocar Primeira de Pedro 2 Versículo 11 Amados Insisto em que Como estrangeiros E peregrinos No mundo Vocês se abstenham Se afastem Dos desejos carnais Que guerreiam Contra a alma Você quer vencer o pecado? Você quer acabar Com o pecado Que acaba com você? Pare De se interessar Por ele A Bíblia Não prescreve Querido E veja Que o texto De Pedro Deixa claro Ela não Prescreve Nenhum Tratamento Terapêutico Psicológico Ou qualquer Ajuda Extra Para vencermos O pecado A Bíblia Não prescreve Nada Absolutamente Dizendo Faça isso Você vai vencer Isso Terapeuticamente Falando Você deve Afastar Do seu vício Você deve Abandonar O pecado Ou então O pecado Vai fazer você Abandonar A Deus Não existe Nada na Bíblia Que me diz Para ficar Murmurando Do meu pecado Perante Deus Ou pedindo socorro A Bíblia É extremamente Severa E radical Acerca Da nossa Relação Contra o pecado E agora Você pode Achar Que isso Não é justo E eu Confesso A você Que durante Muito tempo Eu também Não achava Eu dizia Senhor Não é justo Isso O senhor Quer que Eu seja Salvo O senhor Não tem Prazer Na morte De ninguém Então Por que Que o senhor Permite Que eu Peque Faça Alguma Coisa Me Dê Uma Ajuda Contribua Para eu Vencer Os atos E vencer O pecado Por favor Senhor Mas quando Eu fui Analisar A bíblia Sagrada Veja Efésios 4 No versículo 25 Agora o apóstolo São Paulo Vai nos dizer Isso Paulo Ele vai Direto Ao ponto Efésios 4 E 25 Ele diz Portanto Cada um De vocês Devem Veja Isso está No imperativo É uma Ordem Vocês Devem Abandonar A mentira E passar A falar A verdade Pois nós Somos Membros De um Só Corpo E Paulo Prossegue Agora veja No verso 28 O que Rouba Não roube Mais Está claro E você fala Como é assim É simples Eu vou parar Então E se eu não Conseguir Eu estou A bíblia simplesmente Diga Pare de pecar É apenas Isso Agora quando Nós vamos Analisar Um pouco E caminhar Um pouco Na bíblia Nós vamos Mergulhar Um pouco Mais fundo No que Nós chamamos De raiz Do pecado Aonde o pecado Começa Você está Me dizendo Do que eu já Lhe disse No coração Pastor Jesus disse isso Em Mateus Capítulo 5 A partir do 21 De fato Você está Certo Mas também Você pode dizer Ele está Começando O pecado Começa Lá no interior Quando é Cobiçado Tiago disse Você também Está certo Mas a minha Pergunta É em outro Sentido Aonde O pecado Começa Deixe-me Te perguntar Se você Pudesse Matar O pecado Pela raiz Aquele Pequeno ditado Que a gente Diz Matar O mal Pela raiz Antes Dele Chocar E se Tornar Uma prática Porque veja Um outro conceito Que nós Devemos Entender É que Algumas pessoas Dizem que Não existe Pecadinho Pecadão Mas a Bíblia ensina Que sim Existe sim Pecadinho Pecadão Jesus Disse Para Pilatos Aquele Que me entregou A ti É culpado De um pecado Maior Primeira de João 5 A partir do Versículo 17 A Bíblia diz Que há pecados Que não levam A morte E há pecados Que levam A morte E aí o apóstolo Ainda diz Não Não Se deve Orar Por quem está Pecando Para a morte Versículo 7 Ou seja Mas alguns vão dizer Mas pastor O que é diferente É a consequência Tem uma coisa que é óbvia Se a consequência De um ato É pior do que A consequência Do que outro ato É porque o ato Foi maior E quando você Entende isso Você vê que as coisas Começam a mudar E a fazer sentido Como nós Matamos O pecado Antes dele nascer Pastor Eibe Sempre nos ensinou Que quem não Confessa tentação Todo mundo Sabe disso Confessa pecado Ok E quem Confessa pecado Vai confessar Uma tragédia Nós sempre Sempre aprendemos Sobre isso Bom E eu creio Que a bíblia Realmente nos ensina Que tem como Evitar que o pecado Apesar de ser interior Se torne uma prática Existe uma consequência Para o tamanho Do pecado Ainda no coração Que também é pecado E uma consequência Para o pecado Já na prática Que também é pecado Então durante muito tempo Eu vivi em crise Comigo mesmo Porque eu não Achava justo Eu querendo fazer A coisa certa Assim como Paulo em Romanos 7 Querendo fazer A coisa certa E não conseguindo Fazer a coisa certa E eu julgava O Espírito Santo Falava Espírito Santo Vamos bater um papo Aqui Veja O senhor está Vindo no meu interior Que eu quero Fazer a coisa certa E não consigo O senhor não faz nada Para eu descobrir Algumas verdades Na Bíblia Acerca disso Acerca do que nós Chamamos de raiz Do pecado Vamos examinar Em Romanos Capítulo 8 No versículo 26 Por favor Vamos mergulhar E ver o pecado Ainda Informe Ainda um ovo Antes de ser chocado O texto Começa assim Dizendo Da mesma forma O Espírito Nos ajuda Em nossas Veja Nós somos fracos Apesar do movimento A nova era Dizer que você é forte E essa fé Te faz imbatível Te faz um vencedor Ela vem de dentro de você Você é forte Apesar desse Do movimento Dizer que você é forte A Bíblia diz Que você é fraco E a Bíblia diz Que o propósito Do Espírito Santo É justamente Nos auxiliar Nessas fraquezas Eu sei E as minhas fraquezas E eu vou ficar pelado Aqui agora No púlpito E falar algumas Eu sou uma pessoa Extremamente temperamental Vira e mexe Quando eu estou afim De bater em alguém Eu ligo pro Lu Fala pastor Eu estou querendo Matar alguém hoje Irmão O que você vai fazer Ainda não fiz nada Mas dentro de mim Eu já matei 35 só hoje Mas o que aconteceu Seu isso Cara Isso O que eu falo Rapaz Não Calma Vamos conversar Mas estamos conversando A minha esposa Diz que eu não tenho Estupim curto Eu não tenho Estupim Irmão Eu tenho uma mulher Que ela é a sexta Categoria de anjo Ela é o anjo Surubim Minha mulher Quando chegar no céu Vai ser cara Crachá Cara Crachá Ela vai entrar Direto Gente Aquela mulher Ela é uma anjo Afania Aquilo é um anjo Escondido no corpo E eu Ela não sabe E a minha mulher É interessante Porque Deus usa ela Para eu me sentir mal Eu vou te contar Uma história Acerca das Fraquezas Que nós temos E eu já percebi Que Tiago No capítulo 1 Versículo 4 Diz que nós somos Tiago 1 e 4 Diz A partir do 3 Nós somos provados Justamente Porque nos falta Virtudes Tiago 1 e 3 Diz Porque a prova Da vossa fé Tem um propósito Para produzir Perseverança E a perseverança Deve ser plena No verso 4 Afim de que vocês Sejam maduros E íntegros Para que não lhe falte Coisa alguma Em algumas versões Está alguma virtude Então eu percebi Que provação Só existe Porque a gente não presta E eu já aprendi Uma coisa Presta atenção A morte do orgulho É a humilhação Fui humilhado Tem ego Para queimar Você não humilha Gente humilde Você já vê uma pessoa No caixão Reclamando que está apertado Que está calor Se está morto Não reclama Morte do orgulho É a humilhação Morte Da ansiedade É a demora Deus está demorando muito É porque você está Muito ansioso ainda E você sabe que Deus Não tem pressa Deus tem tempo Você tem pressa Olha a pressa de Deus O povo de Israel 400 anos de escravidão Deus demora mais 40 Para levantar Moisés Deus tem uma pressa Que você não imagina E eu percebi que O tratamento de Deus Acerca do Espírito Me ajudar Nessas fraquezas Que eu chamo de raiz Do pecado Eles estão completamente Ligados ao meu entendimento Que foi tratado Por exemplo Tem coisa que só acontece Comigo Eu chego no hotel Falo assim Eu estou pregando Na cidade Eu gosto Cheio Estou cansado Vou dormir Até a hora do culto A hora que eu deito Na cama Ligo o ar condicionado O diabo fica endemoniado E começa um barulho Desmeril Dos infernos Irmão Não tem nada pior Que barulho desmeril Uma marreta De alguém Consertando O demônio Do apartamento Ou uma furadeira Falo Gente é só comigo Minha esposa Fala assim Amor você chegou De viagem A cama está arrumadinha Vou levar as crianças Descansa Não tem criança Não tem criança no condomínio Não tem nada Irmão Eu deito Começa a brotar A criança da terra Chutar bola na parede Irmão Alguma coisa Cachorro Desce do céu Latindo Fala Gente não é possível Eu vou fazer uma viagem Não tem Uma viagem internacional De 12 horas 15 horas 10 horas Que não tem um menino Atrás de mim Me chutando Aí você olha pra trás A mãe olha pra você Faz assim Ai meu Deus E quando ele não está chutando Ele está vomitando Teve um gente Que bebeu tanta cerveja Que ele fez xixi em mim Eu viajei a viagem toda Urinado Falei gente é só comigo E o Espírito Santo fala É só com você Está ali faltando Essa virtude Então você vai Ser tratado nisso Até não faltar Mais essa virtude Aí Eu tenho tempo Que eu não dou Nenhuma recaída Mais uns anos atrás Eu estava no cinema Com o Jean-Luc E a Elisandra Essa eu não confessei não Vou confessar em público Tá E aí eu estou lá Assistindo um filme E o Jean-Luc falando Falando, falando, falando E o cara do lado Tica namorado Falei Filho fica quieto Aí o Jean E o cara Cala a boca moleque Aí eu já taio o sangue Irmão Sabe quando explode Uma bomba atômica Dentro do seu cérebro Só quem é temperamental Sabe como é que isso funciona O seu olho dá um tilt Assim Aí Eu quero deixar claro Que eu não estou contando vantagem Estou confessando Estou ficando pelado Aqui agora E aí O Jean-Luc Eu não sei o que que falou Lá o cara falou assim Cala a boca moleque infeliz Irmão Eu não sei o que que aconteceu Depois disso Eu só sei que O refrigerante estava Na cabeça da mulher dele A pipoca na cabeça dele E eu com a minha família Já estava do lado de fora Do cinema Mas você ri Porque não é com você O problema é depois A minha esposa falar Você vai voltar lá Você vai pedir perdão Fala Não vou Nem a pau Você vai voltar lá E pedir perdão Mas graças a Deus Tem tempo Que eu não estou tendo Tem muito tempo Que eu não estou tendo Recaída Você andar com fleumático Dá nisso Aí o sanguíneo O fleumático Dá certo Aí Não sei se eu acertei Seu temperamento Pelo menos parece Ele é sanguíneo também Gente O homem é colérico Que não me matou Aí Eu fui viajar No voo da Azul Sentei na saída De emergência Peguei um livro E estou lendo Lendo Assim Isolado Veio a comissária Senhores Eu gostaria Que os senhores Prestassem atenção Vocês estão na saída De emergência Eu quero contar um caso Para vocês E a mulher começou A falar Eu gostaria Que vocês me ouvissem E eu Tudo bem Querida Pode falar E continuo lendo Ela falou Senhor Eu gostaria Que vocês me ouvissem Falei Sim querida Eu estou ouvindo Pode falar Ela veio em mim Colocou a mão No meu ombro E falei assim Senhor O senhor pode me ouvir Eu falei Meu Deus Ela pôs a mão em mim Irmão E aí a bomba atômica Explodiu Meu Deus Meu Jesus amado Eu olhei para a mulher Falei Querida Deixa eu te falar uma coisa Eu ouço com o ouvido Você pode falar Que eu estou te ouvindo Estou entendendo tudo Aí ficou quieto Passou Cheguei em casa Falei assim Bem De contar um testemunho Deixa eu te ver Eu contei toda a história Para ela Depois da história Falei Bem Eu acho que Deus Me deu Mancidão Porque eu não gritei Não fiz papelão Não fiz barraco Não fui para a polícia federal Fiz nada Bem Eu vou te falar Que a mulher me empurrou Me deu safanão Eu mantive a calma Olha Eu mereço os parabéns Zé Flor Falei Mas por que mulher Você foi manso Mas você não foi humilde Se você fosse humilde Você teria colocado O livro no bolsão E olhado para ela Falei Vai te catar mulher Vai Vai Vou te falar uma coisa Você é a rota em línguas Minha filha Não é possível Você não é crente Você é anjo Eu me sinto mal Perto de você Pelo amor de Deus Dá um incentivo Irmão Deixa eu te falar uma coisa Nós temos muitas falhas Eu confessei meu pecado Agora quero ouvir o seu É irmão Porque não é fácil Pergunta para o pastor Luciano É uma por semana Lúcio Você não falar alguma coisa Direcionar de Deus aqui agora Vai dar besteira Porque eu sim Eu estou Eu estou irado E a hora Tem hora que parece Que eu estou ouvindo O Espírito Santo falando Eu vou usar meu servo Mas eu percebo Irmãos Que essa É uma fraqueza Que isso não deve ser bom E nem deve ser tolerado E você deve Quem vive assim Deve entender Que isso deve ser mudado E você não pode aceitar A sua fraqueza Ou o seu pecado Ou como é que você chama ele Como se fosse uma coisa comum Uma coisa normal Deus conhece meu coração Você deve lutar Contra isso Mas o texto continua dizendo Vamos lá Romanos 8 e 26 Eu não vou falar Que eu estou terminando não Que eu estaria mentindo Vamos lá Romanos 8 e 26 Por favor Da mesma forma O Espírito nos ajuda Em nossas fraquezas Agora Olha pra mim Aonde nasce o pecado O texto diz Porque não O que gente? Sabemos Como orar Aonde nasce o pecado? A minha esposa fala assim Você está nervosinho Você vai orar? Vai Porque pelo seu tom de voz Você deve estar uns dois dias sem orar Pelo seu tom de voz Deve estar uns três Ela já sabe O texto sugere aqui Irmãozinho Eu quero que você preste muita atenção nisso Que esse texto É um texto poderosíssimo O texto diz Que o Espírito simplesmente me ajuda Porque eu não oro Porque eu não sei como orar Está mais do que claro Que as minhas fraquezas Começam na falta de comunhão E intimidade com o Espírito Santo Porque o texto ainda continua Mas o próprio Espírito Intercede Ora por nós Com gemidos Inespremíveis Difíceis De ser expressos Por meio De palavras Ora Não foi Jesus que disse Vigiai E orai Vírgula Para não cair Em tentação Daí Leonardo Revenhill Tirou a frase O crente que ora Deixa de pecar O crente que peca Deixa de orar E o texto ainda vai mais sucinto Jesus deixa claro Irmão Quando eu vejo pessoas Veja Deixe-me te dizer uma coisa 70% de comunhão com o Espírito Santo 70% de comunhão com o Espírito Santo 30% de comunhão com a carne 60% de comunhão com o Espírito Santo 40% de comunhão com a carne 50% de vida de oração 50% de carnalidade 40% de vida de oração 60% de carnalidade E etc 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 Se você pode perceber A Bíblia deixa bem claro Que a nossa falta de oração A nossa falta de comunhão com o Espírito Santo Sugere Que o Adão salta para fora O Adão vai se revelar Quando você estiver Num nível de comunhão com o Espírito Santo Baixo Então mais claro do que nunca Nós não vencemos Nós não triunfamos Nós deixamos sobressair A nossa natureza caída Por falta de oração E comunhão com o Espírito Santo Então quando você entende isso Você começa a perceber Por que Que a Bíblia apenas diz Afasta-se do pecado Porque ela sugere que todo crente ora E se eu oro Eu consigo apenas deixar o pecado Se eu tenho uma vida De comunhão com o Espírito Santo Eu consigo realmente Deixar de pecar Quem peca Deixa de pecar Dentro desse fundamento Eu entendo que existe Um nível crescente De relacionamento com o Espírito Santo Em contrapartida Nós temos um nível Decrescente De relacionamento Com o Espírito Santo Esse nível Ele passa por três níveis Ambos Positivos E ambos Negativos Por exemplo No nível decrescente De relacionamento Com o Espírito Santo Você vai ver Que em primeiro lugar A Bíblia vai dizer Em 1ª de Paulo 6ª de 105 No versículo 19 Não estigais Ou o termo Não apagais Ou não Não estigue O Espírito Santo O texto Lido O texto base Lido aqui Diz o seguinte Não entristeça Temos um segundo ponto Não entristeça O Espírito Santo E o terceiro ponto De relacionamento Decrescente Com o Espírito Santo Jesus que diz Blasfêmia Porque quando uma pessoa Não consegue mudar de vida Ela muda de teologia Porque queria Deixe-me dizer uma coisa Você pode estar Com Deus em doutrina Mas com o diabo Em conduta Você pode ter Uma doutrina Perfeita O problema Da igreja De Laodiceia Não era heresia O problema Da igreja De Laodiceia Era tolerar O Espírito Santo Era desprezar Desprezar o Espírito Santo Era apagar o Espírito Santo E entristecê-lo Gerando náuseas No Senhor Você já se perguntou Por que o Espírito Santo Foi enviado ao seu coração? Já se fez essa pergunta? Bom, a Bíblia deixa claro Que o Espírito Santo Foi enviado em meu coração De acordo com Galatas 4 No versículo 6 Para me fazer Clamar a papai Fazer ter intimidade Com Deus Fazer ter um conhecimento Profundo de Deus Não apenas isso Também para me trazer Constantemente Convencimento De pecado Justiça E juízo Mas também Não apenas isso O Espírito Santo Veio habitar em mim Porque eu sou filho de Deus De acordo com Romanos No capítulo 8 Versículo 14 Então porque eu sou guiado Pelo Espírito Eu passo a ser filho de Deus E quando o Espírito Santo Ele vem ao meu coração Ele constrói dentro de mim Um negocinho Chamado fruto do Espírito E esse fruto do Espírito Ele tem um conjunto De nove virtudes Que eu gosto de chamar De gomos É um fruto Com nove virtudes Esse fruto Ele tem um propósito Me fazer Parecido Com Jesus Romanos 8 E 29 Aquele que antecipadamente Conheceu Também os predestinou Veja O texto Para se tornar A imagem A semelhança De Jesus Irmãos Se parecer com Jesus Não é uma tarefa fácil É só pelo Espírito Santo E quem faz Essa obra De fazer com que Eu seja Parecido com Jesus É a pessoa Do Espírito Santo E a fim De conseguir Essa missão Dele No caso Do Espírito Santo Ele tem Alguns objetivos Alguns mecanismos E um deles É a linguagem Da comunhão E da oração Pessoal Do cristão Voltando a Romanos 8 E 26 Romanos 8 E 26 Diz Da mesma forma O Espírito Me ajuda Em nossas fraquezas Porque não Sabemos como orar Está claro? Temos aí um português Experimental Uma preposição Por quê? Por causa disso Nossas fraquezas Acontecem por causa De uma falta De entendimento Ou de prática Da oração Está claro isso Irmãos? Amém? No entanto Existe um equívoco Da maioria Dos cristãos Ou boa parte Deles Que pensa o seguinte Eu estou aqui Jogando um X-Bosch Estou aqui Jogando um Playstation Estou aqui Assistindo a série Um 24 horas Eu já disse Que vou consagrar O Jack Ball É apóstolo Estou aqui Assistindo um negócio E o Espírito Santo Está me ajudando Nas minhas fraquezas Ora A maioria Pensa que ele Está lá Vivendo uma vida Terrível Que ele realmente Está lá Botando Para quebrar E o Espírito Santo Está lá Orando Intercedendo por ele Mas quando você Vai analisar O versículo 27 Você vai perceber Que não é bem assim Olha o verso 27 Aquele que Sonda os corações Conhece a intenção Do Espírito Porque o Espírito Ora pelos santos Para todos os santos É isso De acordo Com A vontade De Deus Ih Caiu a casa O texto Sugere Que quem está Fora da vontade De Deus Não tem essa Oração do Espírito O texto Diz que Primeiro O Espírito Vai sondar O coração Para saber Se você está Na vontade de Deus E de acordo Com a vontade De Deus O Espírito Me ajuda A vencer Os pecados Não sou eu Que estou dizendo Está claro o texto Pode deixar O verso 27 Nesse propósito Querido O Espírito Não ajuda Não intercede Não ora Na vida Daqueles Que não estão Fazendo O que? A vontade De Deus Ele não tem Compromisso Nenhum Para com Aqueles Que estão Fora Da vontade De Deus E aí vai surgir A pergunta Tá bom Então qual Que é a vontade De Deus Porque Quem aqui Não gosta Da ajuda Do Espírito Santo Irmão Eu vou te dizer Uma coisa Eu sem o Espírito Santo Eu sou O cocô Do cavalo Do bandido Eu vou te dizer Uma coisa Você tem que Orar Eu sem o Espírito Santo Você tem que orar Espírito bom Sai desse corpo Das trevas Eu fico tão irado Que eu fico sozinho Em casa Brigo comigo mesmo E quero sair de casa Eu preciso do Espírito Santo Para me controlar Se eu não tenho Comunhão com o Espírito Santo A minha fraqueza Sobressalta Isso não é só eu Então eu Começo a analisar E percebi Que porque Alguns o Espírito Santo Ajuda Trabalha Intercede E porque Alguns o Espírito Santo Não ajuda O texto tá claro E aquele que Sonda os corações Conhece a intenção Do Espírito Porque o Espírito Ora Intercede Pelos santos De acordo Com a vontade De Deus Agora o texto Do verso 26 Deve se encaixar No texto Do verso 27 O Espírito Ora Intercede Por mim Com gemidos Inespremíveis Aí você pega O fechar Do texto No verso 27 De acordo Com a Vontade De Deus Qual é a vontade De Deus então? Veja aí Efésios No capítulo 5 No versículo 17 Efésios 5 Efésios 5 E 17 Diz assim Portanto Não sejam Insensatos Mas procurem Saber a vontade Do Senhor Então é disso que Paulo vai falar agora Amém? Procurem saber Qual é a vontade De Deus E qual é a vontade De Deus? Prossegue Próximo verso 18 Leia em voz alta Por gentileza Não vos embriagueis Com o vinho Que leva a devassidão Mas deixai-vos Se encher Do Espírito Aleluia Agora você Começa a perceber E você pega O texto Do verso 27 Que o Espírito Ora Intercede Ajuda Dá força Para você vencer A sua natureza Caída O seu pecado Mas ele só faz isso De acordo Com a vontade De Deus E agora você Pega esse texto E você percebe Que a vontade De Deus É que o cristão Tenha um profundo Um profuso Conhecimento Do Espírito Santo E uma profunda Comunhão Geral Do Espírito Santo Quando você Quando você pega Efésios capítulo 4 No versículo 6 Há um só Deus E Pai de todos O qual é sobre todos Por todos E em todos Sobre todos Por todos E em todos Há um só Deus E Pai de todos Por todos Sobre todos E em todos Quando você pega João capítulo 14 No versículo 17 O Espírito Da verdade Que o mundo Não pode receber Presta atenção Jesus Cristo Foi enviado Para o mundo Jesus veio Para os pecadores Jesus veio Para a prostituta Jesus veio Para todo Pecador De acordo Com João 3 e 17 Você vê Que Deus Enviou o seu filho Não para condenar O mundo Mas para que o mundo Força salvo por ele Mas você não Você tem que entender Que você não pode Chegar no hospital E dizer Espírito Santo Vem nesse lugar Você não pode Chegar em qualquer lugar E dizer Espírito Santo Vem nesse lugar Porque João Capítulo 14 No versículo 17 Veja o texto O Espírito Da verdade Que o mundo Não Pode Receber Escute o que eu vou Te dizer O Espírito Santo É só Nosso O Espírito Santo É para filhos Veja João Veja Sai daqui João Romanos capítulo 8 No versículo 14 Por favor Romanos 8 No versículo 14 Você vai perceber Que o Espírito Santo Ele não tem nada A ver com o mundo Jesus subiu Deus é um Deus cíclico Ele se manifestou Como pai Ele foi pai Ele é pai O Deus sobre todos Em três Personalidades Distintas Mas o tempo A dispensação Do pai Passou E agora Ele se encarna O verbo se fez carne O tempo A dispensação Do filho Passou Ele subiu Ele disse Em João Capítulo 16 Eu preciso ir É para o bem De vocês Que eu vá Porque se eu não for O outro Não virá A palavra outro É uma palavra grega Para alus Outro da minha natureza Uma fruta do mesmo pé E eu vou enviar o outro Ajudador Conselheiro Irmão O Espírito Santo É a parte Relacional De Deus Segunda de Paulo Os Coríntios Capítulo 13 No versículo 13 A graça do Senhor Jesus O amor de Deus Pai Agora vem o relacionamento E a doce amizade Comunhão Relação pública Do Espírito Santo Seja com todos Toda vez que Deus Quis se relacionar Com o homem Foi através do Espírito Santo Sem o Espírito Santo Não é a relação Deus e homem Preste atenção nisso O Espírito Santo Nos foi enviado Para provocar em nós Fome, desejo, relação Vontade Nos ensinar a orar Nos convencer Todo o sentimento De Deus Ele despejou No Espírito Santo Para despejar Em nossos corações O Espírito Santo A gente brinca Hipoteticamente É a parte sentimental De Deus É Ele que se entristece É Ele que se apaga É Ele que se ira Tudo Da relação emocional De Deus É dado ao Espírito Santo E por que é necessário? Porque Ele Seria enviado Para habitar E morar Em nossos corações Ou seja Ou seja O Espírito Santo Está dentro de você Provocando Todas as suas Ações espirituais Isso significa que Ele não está aí Agindo sozinho A Bíblia chama A Bíblia chama Ele De companheiro Isso sugere Parceria Daí a palavra Coinonia De 2 Coríntios 13 versículo 13 Parceiro É o Espírito E a noiva E a noiva Que dizem Vem Sabe o que significa? Se você não orar Ele não ora Se você não interceder Ele não intercede Se você não falar Ele não fala Se você não trabalhar Ele se cala Não sou eu que estou dizendo isso Não apagueis o Espírito Desprezando as Profecias Qual é a vontade de Deus? Que eu esteja cheio E pleno do Espírito Santo E Ele só ora por mim Só intercede por mim De acordo com a Vontade de Deus Sem comunhão com o Espírito Santo Não tem ajuda Do Espírito Santo Querido Agora você começa a entender Por que que a Bíblia Manda eu parar Porque ela entende Que eu tenho O Espírito Santo Que eu oro Que eu sou guiado Pelo Espírito Santo Que eu tenho uma vida De comunhão E de oração Contínua Você ora Não pastor Eu oro Eu falo com Deus Todo dia Você fala com Deus Ou você fala de você Para Deus Irmão eu já disse Eu acho que no primeiro Zadok Mas vale repetir Porque tem a ver com o tema Eu reaprendi a orar Jesus nunca ensinou A pregar Jesus nunca ensinou A expulsar demônio Jesus nunca ensinou A curar enfermo Só tem uma coisa Que Jesus ensinou Orar Ele disse Quando fores fazer Faça desse jeito Esse dia um discípulo Meu falou Pastor eu oro Dezenove horas Por dia É doido É Me explica Esse manto aí Vara Pastor eu estou lá Trabalhando Eu estou orando Eu estou dirigindo Eu estou orando Eu falei assim Querido isso é válido Até um certo ponto Mas deixa eu te dizer Uma coisa Você está me dizendo Que quando você está No avião Quando você está No aeroporto Você aproveita Deixa eu te falar uma coisa O Espírito Santo Não está aqui Para ser aproveitado Não Você se retira Para ir no salão Você se retira Para viajar Você se retira Para ir no shopping Você deve se retirar Para estar com ele A Bíblia diz Jesus disse Eu vou te ensinar O que é oração eficaz Eu vou te ensinar O que é uma vida De comunhão Com o Espírito Santo eficaz Quando fores orar Entra no teu quarto Feche a tua porta E comece a orar Deus não está aqui Para ser tolerado Deus não está aqui Para ser aproveitado Aprenda a tirar tempo Com ele Aprenda a se gastar Com ele Tempo E aí Jesus vai mais longe No tempo de oração Do discípulo Vocês não conseguem Orar comigo No mínimo O que é irmão? Olha lá os pregadores No mínimo Ô cabadinha Você não consegue Orar no mínimo Ou seja Essa medíocre Uma hora É isso Que é uma oração Eficaz E aquilo que você Faz no seu dia a dia É andar no Espírito É manter aquela oração Que você já tem No secreto Ô querido Tem gente querendo Tem gente querendo poder Tem gente querendo Um são Tem gente querendo Qualidade espiritual Através de muitas Fórmulas E a maior delas É o poder do Espírito Nunca foi Da vontade de Deus Que a igreja Operasse seu poder Do Espírito Santo Jesus disse Não façam nada Não saiam de Jerusalém Sem que do alto Vocês sejam revestidos E você terá que fazer Uma escolha Entre a unção Que você almeja E o pecado Que você está tolerando Não dá pra ter os dois Pastor Jorge disse hoje É muito triste Pregar sem unção Eu já aprendi Que não é só pecado Que tira a unção De um pregador Cansaço também tira Estresse Ficar sem dormir Cansaço Esgotamento Tira também Unção do pregador Não tirar tempo Com Deus Não dedicar-se A um nível de oração Irmão, Satanás Não teme Grandes pregadores Satanás Não teme Pregadores famosos Satanás Não tem medo De pregador Com pedigree Satanás Tem medo É de gente Que ora De gente Que se quebranta De gente Que se prostra De gente Que teme a Deus Querido Deixe-me te dizer mais Se o diabo Destruir a sua comunhão Com o Espírito Santo Sua vida de oração Ele já fez mais da metade Está aí a raiz do pecado Não adianta você ficar Murmurando 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 Os seus pecados Você ora Eu já percebi Uma coisa Tem quatro anos Que eu sou pastor Local A igreja cresceu Muito Graças a Deus Mas Não adianta Você ficar Só falando Querido Para de pecar Para de Para de Para confrontar O pecado do camarada Alguns surte Efeitos Esperados Para outros Aumenta a culpa Esperada Tem gente que não consegue Vencer o pecado E se você confronta Confronta Ele pega E larga os bet Fala Chega Não dou conta Eu sou pecador mesmo Eu sou filho do capeta Sou filho do demônio Eu já lá Eu desisto Aumenta a culpa dele E eu fico na crise Na crise Meu Deus Eu estou pregando a verdade Eu estou confrontando o pecado E parece Quanto mais você confronta Uma poteca Eu comecei a perceber Que a principal mensagem Da Bíblia Oh querido Deus não criou o homem Para ser pastor Deus não criou o homem Para ser evangelista Vamos voltar lá Para o original do Éden Deus fez o homem Para um relacionamento O plano original de Deus É um relacionamento É que você o ouça E que ele te ouça É que você chore E que ele chore Pastor Luciano Subirá Diz que a oração Não é só Como você consegue Algumas coisas de Deus É como ele consegue Também de você Algumas coisas É um relacionamento É uma via de duas mãos Irmão Não ouçam Pastor Que não ouve Deus Aí agora Você vai entender O porquê Que entristece O que Entristece O Espírito Santo De acordo com Efésios 4 e 30 Não entristeçais O Espírito Santo O irmão do teclado Vem aqui Para parecer que está terminando Por favor De acordo com Efésios 4 e 30 Veja o texto Não entristece o Espírito Santo Ele se entristece Se entristece Ou não Com o qual Foste selados Para o dia da redenção Ainda bem que nós Somos selados Pelo Espírito Mas como Entristecemos O Espírito Aí vai vir Uma lista De conjuntos De pecados Eu lembro Quando eu era criança A gente ficava rindo muito Meu pai vinha com um papo Em assembleia Assim Achou carri esse menino Tem uns que se lembra Disse aí Ou então Meu pai dizia assim Para de ficar Com essas piadas Que vai entristecer o Espírito Santo Eu falo assim Gente que raio Que esse velho está falando Que negócio Fica alegre Feliz Entristece o Espírito Santo A Bíblia vai dizer Coloca aí Efésios 4 No versículo 30 A seguir Não entristece o Espírito Santo Com o qual For selados Para o dia da redenção Verso 31 Livrem-se De toda amargura Indignação E ira Gritaria e calúnia Bem como Toda maldade Prossegue Verso 32 Sejam bondosos Compassivos Uns com os outros Perdoando-os Mutualmente Assim como Deus o perdoa Em Cristo Prossegue Portanto Sejam imitadores De Deus Como filhos Amados Continua Aí já vai Para o verso 5 Presta atenção Eu tenho Muitos testemunhos De experiência Com Deus Nem todas São agradáveis Antes Antes que Algum Engraçadinho Me pergunta Pastor Todos Adó Que tem um Que me Pergunta Ele deve Estar aqui Pastor O anjo Não apareceu Mais não 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 apareceu Não Mas um Tempo Antes dessa História Que eu conto Que o pastor Luciano Sempre Fala dela Eu estava Em casa Num período Eu entrei Num período De depressão Gente Assim Arrebentado Mas eu passava Semanas Em lágrimas Lágrimas Profundas Não tinha O que me Alegrava Desmarquei Todas as Agendas Falei Agora eu não quero Mais ser pastor Eu vou ser Cantor de barzinho Eu vou cantar Sertanejo Estou brincando E aí eu estava Assim muito Angustiado Muito triste Irmão Pensa no pior Momento Da minha vida Muito triste Muito triste Muito triste Muito triste Depois que eu já Não aguentava mais Eu fechei a porta Entrei no quarto E falei assim Quer dizer Entrei no quarto Fechei a porta E falei assim Senhor Eu não quero orar Mas eu vou orar Não estou com um pinho De vontade De falar com o senhor Mas eu vou falar Não tenho vontade De orar Estou amargurado Estou angustiado Mas eu vou só Te fazer uma pergunta O que está acontecendo Comigo O senhor me tirou Alegria Por que eu estou triste Por que eu estou Amargurado Por que eu só choro Só choro Só choro Só choro Só choro O que eu fiz Para o senhor Irmão Eu ouvi um grito Dentro da minha cabeça Um grito Você está triste Porque eu Estou triste Não tem como Um crente ter o espírito Triste nele E ele ficar feliz Muitos aqui Estão vivendo momentos Emocionais Tristes Seja depressão Patologia Seja lá o que for Muitos estão passando Por momentos de provações Talvez aqui Há muitos Que estão tristes Porque o espírito Santo está triste Em você Não tem como Nenhuma geração Entristece mais O espírito santo Do que essa Você pega a geração De Laodiceia Apocalipse 3 Eis que estou A porta e bato Não é do lado De dentro E esse texto Não é lá para o mundo É para a igreja Eis que estou A porta e bato Se alguém abrir Eu entrarei E cearei com ele E ele comigo O profundo Relacionamento Com o espírito santo É necessário Para que você Não deixe Sobressaltar A sua fraqueza O seu temperamento Adâmico Mas a falta De relacionamento Levando a Sobressaltar As suas fraquezas Entristece O espírito santo E aí começa O relacionamento Decrescente Entristece o espírito Segundo nível De relacionamento Decrescente Apaga o espírito Terceiro nível De relacionamento Decrescente Vai chegar a blasfêmia Porque agora Vai começar Nada a ver Nada a ver Você é a senha Para entrar no inferno Só chegar lá E falar Nada a ver Seja bem vindo Eu termino aqui Dizendo a você O seguinte Devemos voltar A uma essência Profunda Eu ouvi um testemunho Um tempo atrás De um adorador Que se chama Matt Hedman Ele caiu Em pecado E aí o pastor Dele Pôs ele no banco Era um ano e meio De banco E quando estava Terminando A disciplina Desse adorador Ele conta Que ele foi Lá para Deus No quarto No secreto Vamos deixar Eu te falar Uma coisa Um evento Como esse aqui A parêntese Ele serve Para recarregar Nossas baterias Ele serve Para nos dar Direcionamento Muito Muito Os grandes eventos Se são de Deus Eles servem Para alinhar Muitas coisas Mas direção Do espírito Comunhão Com o espírito É no secreto Viu Aqui você se recarrega E corre Para o secreto Você põe na prática Tudo o que você ouve Aqui Mas é no secreto No silêncio Que você ouve Do Espírito Santo Eu já aprendi isso E aí o Matt Hedman Foi para o quarto Dá um som maior Tiozinho Aí eu Por gentileza Eu falo assim Que ele é meu amigo Aí o Matt Hedman Foi para o quarto Falou Senhor Não que eu queira pregar Quem queira cantar Que eu queira altar O púlpito Mas eu estou com saudade De ministrar ao povo Isso está me doendo O Espírito Santo Falou assim para ele Antes de você subir Eu vou te dar uma canção Para refletir Esse momento seu E era necessário Você sentir saudade De mim Querido Você não sente Saudade do Espírito? Eu ouço Ele me chamar Lá do meu quarto Ei Vem cá Como que você Não sente Saudade De orar? Como que você Não sente Saudade De comunhão? Como? Você moraria Numa casa Com uma pessoa Que não se comunica Com você? Você conhece De verdade De verdade O Espírito Santo Você sabe Que Ele se entristece Que Ele se apaga E que Ele anseia Por você E aí Deus deu essa canção Para Ele Dá um sol maior Quando a música Esmurece O resto Desaparece Simplesmente A ti me achego Vamos fazer isso Anseando Oferecer Algo de valor Para abençoar Teu coração Vamos lá Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas Uma canção Não é o que Queres de mim Mais profundo Mais profundo Busca Senhor Tu que os olhos Podem ver Que eres Meu coração Olha para mim Um minuto Se o Espírito Santo Pode ser entristecido Ele pode ser alegrado E a Bíblia diz Que sabe o que alegra Ele? Ele habita em meio Aos louvores Aqueles que acham Que tem entristecido o Espírito Mas quer voltar A comunhão profunda Vai vindo aqui Adorando Vai vindo aqui Adorando É um novo começo Para o seu ministério Querido Faça um coral Estou voltando Estou voltando A essência Da adoração Da essência És tu A essência Oh me perdoa Oh me perdoa Pelo que eu fiz Deixe-me te dizer uma coisa Pastor Pastor Eu estou triste Não é por depressão Não é por nada Eu estou assim Porque eu sinto que eu tenho entristecido o Espírito Santo Eu quero mudar o meu relacionamento com o Espírito Santo Eu quero que você vai vindo Se não puder chegar aqui Fique Vai na mais Que você tenha um tempo de alinhamento com o Espírito Santo Um tempo de alinhamento com o Espírito Santo Que você chore Pelo seu relacionamento com o Espírito Santo Que você clame Querido Nós não devemos tratar do pecado Nós devemos tratar da nossa comunhão com o Espírito Santo 60% de comunhão 40% de pecado 70% de comunhão 30% de pecado Você está entendendo o que eu estou pregando? A raiz do pecado é a falta de comunhão Chore alto pelo Espírito Se desespere pelo Espírito Clame pelo Espírito Santo É o seu amigo Chore Pastor entrega a sua igreja para o Espírito Santo Pastor Entrega a sua igreja para o Espírito Santo Pastor Passa a igreja para o pastor dela Você está pagando, abafando, estigando Chore Eu quero ser Você é a casa dele Você é a casa do Espírito Eu quero que você cante isso mais alto que você puder Se desespere por isso Eu quero ser Eu quero ser O lugar Onde o Senhor gosta de estar Eu quero ser A casa favorita Eu quero que você Eu quero que você fique em pé Levante as duas mãos E você vai cantar bem alto isso Eu quero que você fique em pé O lugar O lugar O lugar O lugar Onde o Senhor gosta de estar Eu quero ser A casa favorita Eu quero ser Eu quero que você fique em pé 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 Eu quero que você fique em pé